Música Mas do que que você tá falando? Apenas esquece, tá bom? Não, calma, peraí! O que que será que ele tá escondendo de mim? Bem, bem, aqui estou eu Voltei, meu amor O que aconteceu, Rina? Nada Sabia que o bairro tá chegando, né? Ah, que bom Ah, e também chegou uma lana nova aqui E qual é o nome dela? Ah, Isabelle Ela é inteligente pra caramba Bem, mais uma Isabelle? Ah, oi, John Vejo que nos esqueceram, hein? Como vai a vida aqui em Portugal? Já esqueceram Londres? Ah, cala essa boca logo Se o ex te ver, acabou Fala logo o que você quer Eu quero que você quebre o coração da sua amada Tu tá doida da cabeça? Eu amo muito ela Se você não fizer, já sabe o que eu vou fazer, né? Oi, John Eu fiz alguma coisa? Eu quero que você saiba que você não presta mais pra mim E eu nunca te amei Vai logo Seu idiota, eu te amo de verdade Ela me ama Ela é bela como um toque de música Oi, meu nome é Isabelle e... Para de ser falsa, garota Que garota inteligente Bom, você é bonita E você conhece o Ace Lee? Ele é tão bonito, né? E todos querem ele O que é que você veio fazer aqui? Eu quero que você se afaste do Ace Eu posso tirar todos os seus amigos de você E todos que você ama Estar no meu nível é difícil E você nem vai chegar lá Sem contar que ele deve estar brincando com seus sentimentos E qual é o seu objetivo nesse colégio? Derrotar você e continuar sendo uma das melhores Ai, não me faça rir, querida Eu acabo com a sua raça rapidinho, sua vaca Você pensa que pode me ganhar por causa de dinheiro? Bem, então tu tá é muito iludida pra chegar até nesse ponto Se é isso que você quer Veremos quem será melhor, então Eu peço imensa desculpa Eu... Não toca em mim Eu te odeio Calma, você não tá falando sério, né? Você me magoou muito sério, John Deixa eu me explicar Já é tarde demais pra isso E agora? Boa tarde a todos os alunos Eu tenho novidades Hoje teremos um acampamento Dado pela nossa professora Silvia Algumas palavras, professora Pois parece que as aulas vão acabar muito tarde Muito obrigada, diretor Bem, alunos Eu queria dar um acampamento antes do baile Pois os melhores alunos não estão muito animados Bem, assim teremos muita coisa divertida pra fazer Eu estarei muito feliz em informar que não precisam ter medo da natureza Apenas vamos passar o dia Não precisam levar roupa Liguei pros seus pais e informei que preparassem alguns pares de roupas Obrigada a todos pela atenção Boa continuação nos estudos Depois podem falar comigo Ai, que bom Finalmente a gente vai sair um pouquinho desse colégio Sem estudos Ai, que delícia Mila Seja bem-vinda em um dos colégios mais famosos do mundo Como é iniciante, precisará de um tutor Eu te arranjei um dos melhores alunos do colégio Espero que esteja confortável, claro Ai, Sili Pode entrar, por favor É ele mesmo em pessoa Muito bem Espero que esteja satisfeita Podem se preparar Isso é sério? Ai, Sili Você é tão bonitinho Ai, mas que saco Muito bem, alunos Bem-vindos ao acampamento Sintam-se livres Podem começar preparando as tendas Não se esqueçam que depois teremos praia Deve doer ver o seu homem com o hotel o tempo todo, não é? Olha, eles estavam conversando a vinhagem toda E ele nem olhou pra você Ai, eu não quero saber de nada Por favor, deixa eu me explicar Não quero ouvir nada Eu juro que eu fui obrigado a dizer aquelas coisas Muito bem, alunos Bem-vindo a... Festa na praia, baby Ai Mas o que exatamente você estava fazendo para demorar uma eternidade? Ah, você não vai querer saber Uau, que fofo Eu amei a sua cor azul Mas pra onde ele foi? Aquela garota rina tem medo de aparecer Claro, né, amiga No lugar dela até eu O corpo dela parece gelatina Estão falando de mim? Mas o que é isso? Ei, Rina Vamos embora Elas não valem a pena O que você faz aqui sozinha? Não te interessa Pare de ser chata Olha só, eu não te devo satisfação pelo que eu sei, Ace Ah, sim, claro Mas na hora de falar com outros deve, não é? Dá pra parar de ficar me olhando? Acho que eu não poderei porque eu não consigo parar de olhar Por que você está perdendo seu tempo aqui? Vai ficar com a garota nova Primeiramente, agora eu não sinto a vontade de aturar uma chata como ela E? Você está me provocando pra caramba, sabia? Como é esse o seu corpinho? Para com isso, Ace Eu não vou cair de novo Olha, eu acho que você realmente me quer Para de ser idiota Eu não quero nada Ah, tudo bem Então eu espero Mas... Pode fazer aquilo de novo? Ah, depois você vai se arrepender Então eu não quero Aliás, eu nem sei porque que eu pedi Ace, para com isso Onde é que aquela vaca da Rina está? Quero infernizá-la Ai, vovô Chica Ai, Ana Ela se dizia valentão Não, mas saiu correndo Bem a cara dela, não é mesmo? Oi, oi, Estela Você viu a minha linda Rina? Ih, Laila Me desculpa Mas eu acho que ela tomou Foi um chá de somia, Suen Tudo bem Idiota da sua mãe, Estela Mas como eu posso contar a ela? Você já vai, Ace? O quê? Não, tá bom demais pra eu ir agora Muito bem, alunos Espero que tenham gostado A nossa viagem foi bem legal Mas tá na hora de ir embora Então direto pro ônibus Foi incrível É, foi Mas por que você ficou sumindo toda hora, hein? É, bem, isso... É, não é nada, sabe? Uau, claro Como correu a viagem? Foi bom, mas a maioria dos alunos Ficando desaparecendo Isso é próprio de adolescentes E o que faremos com o baile? Vamos juntar alguns famosos de outros países Mas ainda falta muito E o juntamento de vários alunos, aliás Ou o plano B que preparamos O que é que você quer agora, hein? Pra falar a verdade Você não tem nada pra me falar O Ace não é quem você pensa que é Ele está te usando Ele é rico pra caramba E nem é daqui, amor Você acha mesmo que eu ligo Para as suas mentiras, queridinha? Eu sou noiva do Ace O quê? Sim, ele veio aqui por vontade própria E ele nunca me amou Triste, não é? Eu vim por ele e acontece isso Eu conheci ele em um concerto E o casamento foi obrigado Por causa da minha família rica Eu não sou mal, ok? Apenas me apaixonei por ele Como todas A família dele é bem chata Acredita Não sei se os outros rapazes vão vir, mas... Esse colégio vai ficar cheio de rivais E mais rivais virão por causa dos famosos daqui E ele nem ficará aqui por muito tempo Vai ter um concerto deles E muita coisa está por vir A Rina agora está envolvida Se ele quisesse divorciar de mim por sua causa, tudo bem Mas tenha cuidado Porque você vai passar por muita coisa ainda Eu faria isso pro meu pior inimigo ou rival Ah, aliás Muitas pessoas vão vir ainda depois do concerto Ainda não acabou, Rina Um amor impossível Dá pra ver que você gosta um pouco do Ace Por que você me chamou? Por que você não me falou que é casado? Me responde! Por quê? Por quê? Mas como você sabe disso? Ai, você não sabe como eu te odeio Eu te odeio tanto do fundo do meu coração A gente nunca teve nada Eu não quero mais saber de você Nunca mais fala comigo Calma, Rina Você não está entendendo Eu não estou nem aí Rina, me ouve, tá bom? Não Obrigada Eu já sei de tudo Aliás Esse papo já deveria ter acabado faz tempo Você apenas está se importando com si mesma Você está me desvalorizando, Rina Você será minha E vários estão vindo atrás de você Mas fique você sabendo que você é só minha Eu mesmo cuidarei deles Para de maluquice, Ace Eu fico com quem eu quiser Sim, claro Mas eu farei de tudo para você me amar Você não sabe do que eu sou capaz Rina Oh, professora, aumenta aí Tirei dois e meio Eu posso limpar tudo Vai, professora A culpa não é minha Você que não estudou, Laila Eu não estou nem aí Vai, por favor Tenha piedade de mim Claro, senhorita Laila Quer piedade em uma nota Ou preferir não ir no concerto? Pode esquecer a cena, professora Tá tudo legal Que bom, querida O que você vai fazer depois do trabalho? Isso não te interessa Vem aqui Você aceita sair comigo? Vai te catar Não esquece que eu mando Ai, como quiser Droga, eu deveria ter rejeitado essa porcaria E então, vamos? Sim, pode ser O que a gente está fazendo aqui? Ah, é que esse é meu lugar favorito Acho que não é só por isso Isso não é o que você pensa, mas... Eu terei que ir embora em alguns dias Eu quis te avisar antes de partir O que? Eu peço desculpa pra você, Rina Mas eu tenho mesmo que ir Pelo menos será melhor agora Parabéns, Rina Seu babaca! Desculpa, Rina Nesse, por que você não desiste dessa ideia? Espera aí, é sério que você caiu nessa? Eu não estou acreditando Como é que é? Viu só? Eu trolei bem, não foi? Ah é Você está muito linda hoje Ah é? Sério? É, você me faz lembrar a novata Só que mais linda É claro Vai se ferrar Eu estou brincando Você é a única Ah, bem que... O que você faz pra me deixar tão louco e excitado por você? O que será? Tudo que é seu é meu Não há nada que você possa esconder Você é minha, Rina Entendeu? Bem, aqui estamos Uhul O nosso filho nunca erra Saiu a mãe Pois é Hora de gastar o dinheiro e fazer minhas compras Ah, vocês estão tão bem Outros dentes aqui do canal Beijo Tchau